Faço versos com carinho, quando lembro de você Tudo em volta se alumia, com a luz de um bem querer E assim cantava o meu verso, na paixão estando imerso Tudo isso que se vê, de noite me lembrando A imagem que aqui vem, das pequenas grandes coisas Onde a vida vai além, do reinado a poesia Calopando a melodia, onde o sonho vai além E assim dizendo tudo, um poema musicado O presente pulsa forte, como os ecos do passado Ter assim alma completa, trovador sendo poeta Por você apaixonado É razão do meu poema, que deságua na canção Quando eu pego no meu pinho, ponteando esta emoção Pra fazer você a musa, na palavra que se usa Dona do meu coração Encerrando esta cantiga, novamente um trovador Essas notas tão vibrantes, sendo um verso criador Só pra ver se um dia alcanço, tua alma e não me canso De dizer que és meu amor Só pra ver se um dia alcanço, tua alma e não me canso E dizer que és meu amor E dizer que és meu amor Faço versos com carinho, quando lembro de você Tudo em volta se alumia, com a luz de um bem querer E assim cantar meu verso, a paixão estando imerso Tudo isso que se vê De noite me lembrando A imagem que é a que vem Nas pequenas grandes coisas Onde a vida vai além No reinar da melodia Galopando a melodia Na coisa do querer bem E assim dizendo tudo Um poema musicado Presente, pulsa forte Como os ecos do passado Ter assim alma completa Trovador, sendo poeta Por você apaixonado É razão do meu poema Que diz água na canção Quando eu pego no meu pinho Ponteando esta emoção Pra fazer você a musa Na palavra que se usa Dona do meu coração Encerrando esta cantiga Novamente um trovador Essas notas tão vibrantes Sendo o verso criador Só pra ver se um dia alcanço Tua alma e não me canso De dizer que és meu amor Só pra ver se um dia alcanço Tua alma e não me canso De dizer que és meu amor De dizer que és meu amor De dizer que és meu amor Pequena canção de amor Composição minha Do ano de 2015 É isso ai É isso ai